Boa tarde a todos. Como já foi falado, sou bolsista do professor Luiz Roden. E a minha pesquisa gira em torno da investigação do conceito aristotélico da Frônesis e a relação com a hermenêutica filosófica, ou a tentativa de realizar, digamos assim, uma hermenêutica prática, uma hermenêutica fronética. E, já de antemão, peço desculpas pela leitura, mas vou tentar ao máximo ser dinâmico na leitura e fazer algumas pausas para esclarecer outros pontos. Um breve resumo, então, da minha pesquisa é... A hermenêutica filosófica desenvolvida por Gadamer possui um aspecto experiencial entre o sujeito e a realidade, só que a gente entende, estudando a hermenêutica, que a realidade é representada e manifestada pela linguagem. A linguagem manifesta vários tipos de realidade e é através da análise da linguagem que a gente consegue entender a realidade. Esse é o pano de fundo da hermenêutica. Nessa proposta, Gadamer abre margem para uma hermenêutica filosófica de teor prático a partir da concepção da frônese aristotélica. Mas, como já é sabido, como é muito falado aqui, esse processo, essa tentativa, não foi plenamente desenvolvida por Gadamer. Gadamer não realizou uma teoria ética, mas ele deu indícios que a filosofia, a que a hermenêutica filosófica, por sua própria natureza, deve ter indícios ou consequências práticas na vida daqueles que a praticam, de certa forma. Então, a frônesis, em uma das suas interpretações mais usuais, é caracterizada por ser uma ferramenta intuitiva na decisão de boas ações. E Gadamer se utiliza dessa percepção para fugir de uma sistematização da ação, buscando uma ação que, justamente por ser intuitiva, traz consigo os pressupostos hermenêuticos. Assim sendo, a minha intenção aqui é estreitar ainda mais os laços entre o conceito aristotélico e a hermenêutica gadameriana, em uma proposta de hermenêutica filosófica fronética. Então, uma pequena introdução é falar que o Gadamer, no momento em que ele recupera essa concepção, esse termo aristotélico da frônesis, na segunda parte do Verdade de Método, mais especificamente num escrito de 1978, que está no Verdade de Método II, em um de seus apêndices, ele recupera o conceito de frônesis, indicando que a hermenêutica filosófica tem um caráter além da teoria, além da relação sujeito-linguagem, e é mais profundamente falar que essa relação resulta em questões práticas. O nome desse texto, que está no apêndice do Verdade de Método II, é Hermenêutica Filosófica como Tarefa Teórica e Prática. Em outras palavras, então, há uma possibilidade, a possibilidade de uma proposta de constituição ética do ser no exercício hermenêutico. Mas, num primeiro momento, então, e pretendo ser breve, vou trazer a concepção aristotélica, tão somente analisar o argumento que Aristóteles desenvolve no livro VI, da Etica de Cânico Maquia, sobre a frônesis, e tentar explicar pelo próprio Aristóteles e alguns comentadores, claro, e tão somente após isso, ver como o Gadamer se utiliza desse termo. Pois bem, a frônesis, então, ela é a realizadora da ação virtuosa. Algumas questões que nós devemos entender quando a gente trata de ação, de como efetuar uma ação, e como agir eticamente, é que esses são os seguintes questionamentos. Como decidimos realizar uma ação, uma ação moral? Ou melhor, como sabemos qual ação é moralmente correta dadas as circunstâncias? A decisão moral é pressuposta por uma regra universal, objetiva, assim como Kant, ou numa regra interna, subjetiva, relativa. O Aristóteles, então, vai defender que é a frônesis, que a frônesis é a virtude da boa deliberação. Inclusive, há uma certa tensão entre a melhor tradução para esse conceito, a tradução mais usual é a de prudência, realizada pelos medievais, mas alguns comentadores contemporâneos divergem. Mas, enfim, é uma outra questão, por isso que eu prefiro usar o termo original. Então, a frônesis seria a virtude da boa deliberação, ela estaria entre as virtudes intelectuais, lembrando que Aristóteles divide as virtudes entre intelectuais e virtudes do caráter, e seria justamente a ponte que faria com que as virtudes intelectuais entrassem em prática, ou seja, se harmonizassem com as virtudes do caráter. A frônesis é justamente a ponte entre essas duas virtudes. Então, é uma disposição do ser humano virtuoso que faz conhecer a decisão correta. Antes de tudo, precisamos esclarecer que quando falamos de ética, falamos sobre a boa ação, a ação correta. E, portanto, devemos conhecer o que é o bem e a sua natureza, em específico, aqui para o Aristóteles. E, para entender como Aristóteles concebe o bem, devemos entender que ele vai ir contrário à teoria platônica do bem. Se vamos pensar no bem em Platão, Platão associa o bem a um bem ideal, obviamente, a um bem que está na forma e que deve ser acessado intelectualmente, e que esse bem daria todas as condições para nós sabermos quais as coisas boas. É universal, questão metafísica, realista de Platão. Esse bem universal vai nos indicar quais são as coisas boas. E nós acessamos esse bem universal através do intelecto e tudo mais. O Aristóteles também é um realista metafísico, mas ele vai discordar nesse ponto. O Aristóteles vai falar da seguinte maneira. Assim como nós identificamos a brancura nas coisas brancas, não é possível identificar um bem supremo em todas as coisas boas, porque nós temos divergência. Nós não concordamos objetivamente sobre as coisas boas. Nós divergimos em certo momento se tal coisa é boa ou não. Então, Aristóteles vai, na verdade, fazer a distinção que Platão não fez entre filosofia prática e a filosofia especulativa, que é a metafísica e tudo mais. Então, de um lado está a ética, de um lado a metafísica, de um lado a filosofia prática, de um lado a filosofia especulativa. Então, não daria, não tem como usar esse mesmo argumento da universalidade do bem que Platão usa para tentar explicar a filosofia prática. Porque justamente a filosofia, por ser prática, ela é contingente, ela é circunstancial, e nós não temos como aplicar uma regra a algo que é circunstancial e que muda constantemente. Inclusive, tem uma citação, um termo que o Pierre Rubenck, que é um grande comentador de Aristóteles, e tem um livro chamado A Prudência em Aristóteles, ele vai falar que o Aristóteles não quer atingir o bem absoluto assim como o Platão, mas ele quer atingir o bem factível, um bem que atua no fato em específico. E, citando o Pierre Rubenck, então, não é um bem utópico, absoluto, mas o melhor possível no mundo contingente e incerto. É preciso, nesse sentido, enxergar a capacidade humana de conhecer e mediar concomitantemente seu intelecto e evolução. Para encerrar a questão da frônesis, ela não se encaixa, então, em uma espécie de conhecimento científico, e isso é o ponto principal para o Gadamer querer usar a frônesis, porque não é um conhecimento científico. Como a gente sabe, Gadamer faz uma crítica às teorias reducionistas que aplicam o conhecimento somente ao método científico. Então, a frônesis não é um conhecimento científico em termos de método científico, mas também não é uma opinião ou uma conjectura. A frônesis é intuitiva, mas ela não carece de conhecimento específico. Um exemplo cotidiano e até banal que eu posso dar é do motorista que dirige intuitivamente. Ele não está necessariamente pensando agora eu tenho que trocar de marcha, agora eu tenho que dar seta. Intuitivamente, ele dirige, ele troca as marchas, ele dá o sinal, mas não que ele não tenha o conhecimento pré-estabelecido de qual ação correta. Então, da mesma forma, a frônesis atua frente aos dilemas morais, frente à tomada de decisões, porque já tem nos seus pressupostos o conhecimento das virtudes, da mediedade, do meio termo, saber quais são os extremos entre o excesso e a falta. Então, o agente virtuoso vai ter tudo isso como pressuposto e intuitivamente, através da frônesis, ele vai saber qual a decisão correta a tomar frente a um acontecimento específico. Então, no aspecto mais técnico, a frônesis é uma virtude intelectual que irá fazer a ponte entre as ponderações racionais e a ação moralmente virtuosa. Nesse processo deliberativo e decisivo do agir, é a frônesis que vai determinar a ação final, a practique, junto à escolha moral, que é a prohairesis. Pois bem, agora vamos para a hermenêutica. Como que o Gadamer se utiliza desse termo todo, desse conceito? A hermenêutica, mesmo sendo um termo antigo, ganhou em Gadamer uma concepção além de uma mera metodologia da interpretação. Não é uma hermenêutica metodológica, como Schleyer, Marker, ou uma filosofia da linguagem, meramente falando, mas é um modo de compreensão do mundo, de modo geral. E, como tal, a arte de compreender não se limita ao texto, porquanto lida também com o trato de pessoas, mesmo que as relações possam se desenvolver pela linguagem. Diante disso, a hermenêutica filosófica deve apresentar modos de ser diante das relações humanas, que, por sua vez, pressupõem ou presumem eticidade. Então, se a hermenêutica tem a pretensão de compreender a realidade, ela tem que entender que a realidade também lida pessoas com pessoas, e essas relações pressupõem ética. Outro ponto é o fato de a hermenêutica gadameriana designar uma capacidade natural ao ser humano de produzir um conhecimento supra-método, além do método. Então, Gadamer vê o ser humano como alguém capaz de produzir conhecimentos que não se limitam ao método científico. Nas palavras do próprio Gadamer, cito, assim como o uso da linguagem, também essa questão histórica indica que o conceito de método que serve de base para a ciência moderna acabou dissolvendo um conceito de ciência que se orienta justamente na direção dessa capacidade natural do ser humano. Em outras palavras, podemos ser assertivos em relação ao conhecimento, levando em consideração o conteúdo histórico e a intuição do ser humano, não ficando preso à metodologia científica. Nesse sentido, é subscrever as diferenciações feitas por Aristóteles no tocante ao que eu já falei, filosofia especulativa e filosofia prática, são coisas diferentes. E é possível ter conhecimento assertivo sobre filosofia prática não se apegando somente ao método científico. Com base nessas questões, nesses pressupostos da hermenêutica, como arte da compreensão e, com isso, das relações humanas sociais, e de que certos conhecimentos vão além do método e estão ligados à capacidade natural do ser humano, é que há a busca de Gadamer pela frônesis aristotélica. Uma vez que Aristóteles possui uma filosofia prática que centraliza a capacidade humana de realizar boas ações, através de uma deliberação não sistemática ou metodológica, Gadamer se vê servido de tudo o que precisava para embasar sua modesta proposta de uma hermenêutica prática. Um dos principais pontos de Gadamer é sobre, cito, a resistência em aplicar o conceito moderno de teoria à filosofia prática, que já pretende ser prática por sua própria autodeterminação. Ou seja, como é que nós vamos querer colocar uma teoria que dê ponto final à ética, sendo que a ética é prática? A gente não deveria fazer ética na prática? Como é que a gente pode se limitar à teoria, ao conceito? Por isso, estabelecer condições especiais de cientificidade que sejam válidas para essas esferas, sobretudo quando Aristóteles as caracterizava com a vaga indicação de que são ciências menos exatas, é um problema árduo para a filosofia, porque a filosofia quer conceitualizar tudo. Mas a filosofia prática necessita de uma legitimação de caráter próprio. Fim de citação. Ou seja, uma filosofia prática, para que assim a seja, não pode ter regras teóricas que as prescrevam objetivamente. Por outro lado, precisa ser legitimada para ser filosofia. Entretanto, essa perspectiva é justamente da mesma natureza da hermenêutica filosófica. Essa concepção de uma filosofia prática que não se apegue à teoria de uma maneira objetiva também é da natureza da hermenêutica. Porque a hermenêutica quer justamente não dar ponto final às questões, mas entender as múltiplas facetas de um mesmo problema. O argumento... Estou acabando. O argumento se desenvolve da seguinte maneira. Fiz alguns argumentos aqui. Primeiro, por natureza, a hermenêutica parece demonstrar a capacidade e indícios para formular uma proposta ética. Segundo, pensei numa analogia para exemplificar. A analogia feita é de que alguém só pode dominar a arte da compreensão se, além da debilidade falada, conhece também a debilidade de todo o escrito. ou seja, quando nós pressupomos a hermenêutica filosófica, quando nos deparamos com o texto, quando nos deparamos com a linguagem, a gente não se prende só ao que está sendo falado, mas também ao que está subscrito. É aquela velha jargão de Gadamer do dito e do não dito. É entender as duas questões. Então, nós temos que entender o todo quando a gente quer interpretar uma realidade. Da mesma forma, para conhecer o bem nas mais variadas circunstâncias, deve-se conhecer tudo o que o permeia. E terceiro, para finalizar, o único âmbito que isso pode se instaurar é o da ética das virtudes, por causa de sua postura não objetivista e otimista em relação ao dom natural de cada ser humano de conseguir tomar boas decisões, deliberando acerca do conceito. na frônesis é visto o instrumento necessário para legitimar essa proposta. Com isso, não se pretende negar que haja uma estrutura a ser seguida para tomar as decisões, mas que elas são realizadas por um conhecimento prévio exposto de maneira intuitiva no momento da ação, como eu já tinha falado. Gadamer nos diz, citação, mesmo a célebre análise da estrutura do ponto central que faz a mediação entre os extremos e que parece corresponder às virtudes éticas aristotélicas não passa de uma determinação aberta a muitas significações. Não só que essa significação receba seu conteúdo relativo aos extremos, a tarefa daquele que possui a frônesis é fornecer essa situação concreta. Mais adiante, ele fala também, devemos partir do princípio de que o ser humano se guia em suas decisões concretas de acordo com o seu etos, pela racionalidade prática, que é a frônesis, e para isso não depende das orientações de um mestre. A decisão não é uma faculdade que escolhe cada vez por conta própria ou a pedido a sua tarefa como uma capacidade técnica. Apresenta-se antes como a praxis que a vida apresenta. Assim, a filosofia prática de Aristóteles difere do saber técnico, supostamente neutro do especialista que aborda as tarefas da política e da legislação como um observador distante. Justamente por colocar na experiência de cada sujeito o ponto culminante da decisão moral que a proposta aristotélica se aproxima da hermenêutica e permite pensar uma hermenêutica de teor prático. Só para concluir, então, parece que o argumento do Gadamer se desenvolve da seguinte maneira. Por natureza, a hermenêutica parece demonstrar capacidade e indícios para formular uma teoria ética. Pois bem, para terminar, quando nós tentamos fazer a união desses dois conceitos, da frônese e da hermenêutica filosófica, parece que isso nos possibilita uma nova abordagem ética para a filosofia, afinal, tem como presunção apontar caminhos para a ação a partir da experiência com a linguagem, com a compreensão da realidade. É entendendo a experiência hermenêutica que concebemos o papel da frônese nesse enredo. A frônese nada mais é do que a virtude intelectual que nos auxiliará a dar sentido prático diante da linguagem. É a deliberação do que assumir enquanto sujeito ético. Por isso, chamamos de exercício fronético, pois é um hábito que nos fará agir decisivamente após o contato com as mais variadas experiências. Obrigado. Obrigado.